Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo, tá ué lá, vem garoto, tá moleque, estamos aqui no Farm Stimulator, vambora lá, jogar, tá chovendo, eu não posso, aí pegar o meu campo de trigo, vou pegar esse aqui, o campo 8, o campo 8, pegar o campo 8 que está mais fácil, não é mais fácil, o campo 8 é grande, mas vamos aqui emprestar itens, beleza, a gente vai aqui, a gente vai para 3, Bom, bom, esse aqui, meu Roland, E tal, vai cada uma máquina, né, Como é que chama isso, Cruiser 12XL, não, eu quero ver se eu arrendo outra máquina igual para fazer o mesmo trabalho aí, vai ser mais fácil, Vou tentar aqui, Namorado de cima, Nem tem aqui para você pegar, Barra de corte, extrator, arado, Carregado, Carregador sem fazer, Não é que esse, não é esse, né, Tem que ter a categoria certa aqui, Tem que ter a categoria certa aqui, Será que é isso? Será que é isso? Não é isso ou não? Du que ter o tempo você quer que tenha, Olha, É, Não é isso? Não é isso? Eu sei fazer de que o campo. Não é isso, Eu vou voltar... Vamos para o campo 8. Ah tá, esse que é a máquina. Essa que é a máquina. Atropelar para quê, a garota? Maridão da peste. A hora de chover, não pode chover não. Sempre toco no botão errado. Esse aqui é o campo 8. Vamos desobrar a minha máquina aqui. Vamos ver o campo 8. O que é isso? o e o meu sonho e é bom pra oito tosse o ponto Seja pressão, hein, garota? Tá? Tá? Tá, Campo 8, eu vou te contar o Campo, não é, hein, meu? A gente tá pagando 10, viu? Vai até lá em cima, lá. A pena que tá chovendo, se não tivesse chovendo, eu contratava o trabalhador aí, ele já ia trabalhando, ia fazendo, e eu ia cuidando da minha própria terra, só pode ter um contrato por vez, não tem jeito. Deixa eu ver se tá certo, 2%. Tá certo! 15 km por hora, velocidade super top aí do PowerBat. É que o jogo, ele não é muito claro exatamente no que é a máquina, como é que funciona, como é que faz. isso é meio ruim, por causa que você não tem como saber se você tá fazendo certo ou não. Essa aqui é a grande realidade, mas como é que eu vou fazer ali? Mas que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer. É perfecto. Essa certão eu passar! só faz só vitória só vitória ai 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 vamos fazer isso máfia agora sim ahhh desgraça um pouquinho ajustou colocar a casa no meio vou descontar ai uma dose para ali olha maravilha garoto estamos ai um cultivo ai desse povo maravilhoso não sei o que eles estão cultivando aqui opa parece que está sol agora sabe o que isso quer dizer eu posso colocar o trabalhador aqui para trabalhar para mim deixa eu ver se eu consigo trabalhar no meio só esperando espaçal isso valeu vamos lá vamos lá isso ai contratei um trabalhador para fazer um serviço ai e vai continuar a obra que eu iniciei isso ai é claro que ele vai ser pago por isso enquanto isso vamos usar garoto vamos lá vamos lá ganhou grana pra mim mesmo garoto pelo nego de trigo ai na canal vamos lá aqui com Esse é minha própria terra Meu próprio trigo Esse negócio do pãozinho Olha aí o pãozinho sendo feito Olha o pãozinho sendo produzido aí no canal do pão é máximo Isso não é medo, é trigo Vocêspede polishåita Vou получить o ponto Muito obrigado Gente, ontem Olha Jornada Isso sim, garota, é como imprimir o próprio dinheiro, ó garota, moleque. Esse negócio tá com um pouco de arco da linha, né, que seja. O pessoal falou um negócio de abubar, no campo, aquele negócio todo, bababá, mas eu não fiz isso não. O pessoal cultivei, passei o arado e mandei semente. Quero que eu vejo meu farelo. Desgravando os campos de trigo. 30% aqui do depósito. Dá pra ver ali a máquina soltando o trigo pra dentro e jogando farelo pra fora. Tchau. 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 a beleza quase 50 por cento do depósito aí o dinheiro o resto lá nós vamos ficar Vamos ver o que vai escapar aí. Não, não, não. Vamos lá, o próximo campo. Vamos ver que está gostoso. Vou contratar um trabalhador aqui para assumir essa máquina e vou precisar de alguma coisa para expor essa produção. E essa carretinha que eu tenho aqui, ela está muito, muito aquém, viu. Então, eu vou vender a carretinha e já, a carretinha não quer ir embora. Você vai embora a carretinha do inferno. É uma carretinha maior. Deixa eu ver como é que está indo lá. O cara está trabalhando. O cara trabalhou bem, viu. Boa, está quase terminando. Vamos embora, vamos embora. Essa carretinha aqui, os campos que eu tenho, não vai dar para escoar a produção, não. É uma coisa melhor, uma coisa maior, mais elegante, com crocância, sabe como é que é? O que é mais chique, uma coisa assim que você fala, pô, o Alemardo está fazendo uns trigo louco, hein. É isso que eu quero, quero uma coisa aí que você fala, poxa vida, hein. Olha, a máfia é um baita de um agricultor. O cara aí que está cultivando aí o pãozinho da galera. Virou bonito, virou gostoso, vamos lá. Acho que vai na loja. Vou escolher a carretinha primeiro. Então você escolhe uma carretinha do mesmo tamanho da primeira, o que é que adianta? O cara é um rebocão, deixa eu ver. Esse aqui de oito mil é o mesmo do meu, né. Aqui ainda tem capacidade de quatro mil. Oito mil, doze mil. Interessante. Mas não é esse que eu desejo, quero uma coisa mais decente. Vinte e sete mil, dezenove mil. Acho que é esse aqui. Esse aqui está bom por enquanto, dois eixos e tal. Temer os largos. Esse cabe quatorze mil vezes. Um grabbing de determinadas, dois eixos e tal. Um brilho? Esse aqui eu vou comprar. E hier���ho.. Um brilho... Se abrigo no fundo 1. Esse aqui eu vou comprar. Não parece ser mais do que o outro Acho que eu estou trocando Praticamente eu estou trocando Coelho para o eléctrico Mas tem que olhar Você vê que essa loja é uma enganação tremenda Revoque Esse aqui 12 mil Com 3 dá 12 Esse aqui tinha 8 mil Esse aqui tem 12 Acho que é É isso mesmo Estou decidido Vou vender você Você é muito feio Ai O assistente já está falando que está cheio Vamos lá O grão Pronto Vou deixar a ferraria Bem vindo! Bem vindo! Agora isso ainda está! Será que é melhor já comprar a granch? Fiquei com dó de gema e estou arrependido! Essa aqui é a realidade! Vamos ver! 1 25, 27, 35... Deixa eu ver essa daqui... 25 ela cabe... Vou comprar essa daqui e devolver a outra! Pronto! Que essa realmente cabe mais! Agora vai! Chega de se patifaria! Vamos ver aqui! Como que? Vamos lá! Beleza, garoto! Nós vamos voltar! Não parece uma grande coisa, mas é realmente um upgrade! Ah, sim! Com certeza! Ah, sim! Com certeza! Fala tão cheio! Tá bem! Boa! 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 Seu campo que é outro vídeo, preparei esse campo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou o garoto! Tem que chegar lá senão o cara não trabalha. Isso é muito ruim do que? Tá usando tudo meu trigo. Tá enchendo 3%. Beleza! Deixa rapidinho já, 15%. Seu carretinha pequeno não ia dar conta não. Já tá com 25%. É horroroso você hein mano? Não sei se é um Stoner não. Deixa aqui mais ou menos quando passar aqui descarrega. Tem bastante calco, tem uma boa porção ainda. O trabalho da peste esse hein? O trabalho ali eu faço direitinho isso aqui. Manobra. E aí garoto. Caso vai estirar com o braço. Que palhaço né? Vamos lá! Se você não vai descarregar direito. Vou mostrar para você, você tem que fazer direto, cara. Esses carros do computador são burrinhos, viu? Beleza pessoal do Youtube, está quase acabando aqui, o rapaz está fazendo o serviço direto, minhas máquinas estão trabalhando aí, a pleno vapor praticamente. Assistente já, conclui o trabalho. Como assim? Vamos concluir o trabalho, tem coisa para fazer aqui. Isso não só ia fazer direito, hein? Ele faz entrar no campo, não termina o negócio direito. Vou te contar que os trabalhadores estão muito sem negócio. Vamos. 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 Vamosらátil nele,!!! Vamos lá, vou-me lá, velho, somente. Vá encerrar drasticamente. Tem meu organismo assim, não tem dividido. Vamos lá, velho, 1965, e tem, sempre tem ai ó. beleza pessoal do youtube vou ficando por aqui estão vendo que tá tá crescendo tá tomando forma na minha fazendinha e estamos aí então um abraço e amigo Power Máfia pra vocês